Futebol 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 E a bola para a Batata, soma ouvindo o líder de mim, de emoção de mim, Catriona Lima, aqui no Arena Amoratão. É muito perigoso, principalmente na velocidade, Batata. Aí vai para a bola pela conta direita, vem com ela em Jaqueta, 17 do Pau d'Água, já tem o domínio de bola, chegou bem. A bola do chão do chão do Pau d'Água, GASA PAU! O PADÁGUA 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 fez o primeiro dia da decisão, ele Jaqueta 9, Jaqueta 9, Jaqueta 3 marcado. O Jopás sentado no visório do campo, vai fazer cruzamento, a bola vai para a bola, que o Coutinho perdeu. Mas fez o levantamento em busca dele, que é Coutinho. Aí chegou, recupirou a bola, Coutinho chega, passa por causa, autorizado pelo árbitro. Aí toma a distância, Coutinho vai bater na bola, Coutinho em direção do ataque, aí vai buscar o ataque. O jogador Luquinha faz o terceiro gol da partida da equipe de Pau d'Água, e assim faz história em pé da Branca. Grande jogador Luquinha, da cidade de São Bernardo, Maranhão. Boa tarde, estamos aqui com o jogador ele, que é o Vita, jogador da seleção de Pau d'Água. Aqui em Pé da Branca, fazendo história, hoje já veterano, em busca de mais um título na sua carreira esportiva. E hoje, Vita, fazendo parte de mais uma grandiosa final, que vem um título, e você sempre vai mostrar um bom futebol em campo, né, meu amigo? Boa tarde, meu amigo Chico Blay, fazendo essa cobertura maravilhosa nesse campeonato da Pé da Branca. E é um prazer enorme estar aqui, junto com essa minha equipe, que é do Pau d'Água, que chegava ao final. É muito emocionante, e que todos os jogadores têm uma dimensão de estar aqui numa final dessa. Então, hoje é o Pau d'Água que está aqui e o estágio... Com nós, a torcida de Currais, acompanha seu time, juntamente com a pessoal de Pau d'Água, Nova Esperança, prestigiando a grande final do campeonato com nós, goleiro Diogo da Cidade de Brejo, presente juntamente com o Lucas Doca de São Bernardo, uma verdadeira seleção junto. E com nós, grande zagueiro Léo da Cidade de Jocamarca, também junto com nós, prestigiando esse grande clássico. E também tinha com nós a imprensa Francisco XIV, amigo Luziano, comentário esportivo. Tinha também ele, Antônio Carlos Caú, o garoto da Voz de Ouro. E com nós, narrador Batata, sua imprensa, junto, filmando tudo, Rogério Paiva. E assim se tornou a emoção em dose dupla. Grande jogador ele, Moisés, brilhando, deixando, passando grande espaço de lance, procurando o jovem Cauã, jogador destaque da localidade Barreira, zona rural de Santo Quitera do Maranhão, que fez história, saiu como artilheiro da competição. E assim, Peta Branca se tornou o palco das grandes emoções, com os melhores jogadores em campo nessa grandiosa final. E destaque para ele, grande jovem revelação da localidade, com o raio do município de São Bernardo. Lateral ele, conhecido como o bebê, e foi destaque durante toda a competição. O nome da presença do seu destino. O nome da presença do seu destino. O nome da equipe do Caldágua, quem é cruziano? Adelão. Aí vai dar também, bateu em caixa. Caça, pa! Aí chega da equipe do Aliança, vai botar lá no meio da cozinha, no meio da confusão da zaga da equipe do Caldágua. A bola vai viajando, 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 subindo cabeça, subindo cabeça, bateu! Caça, pa! Dois! Coça! Da equipe do Aliança, vai botar aqui, po! E século de matemática Vem, vem, campeão Bota em direção do ataque Vem, vem, campeão Vem, vem, bola, siga também Vem, campeão Vem, vem, direção do ataque Vem, vem, futebol de cabeça Bota pra ele, calão Entra na área, calão Recuíram Vem, vem, vamos Vem, vem, vem Ejeturizar o hábito Efe, mais, aí Que pra dentro Que pra dentro Que pra dentro GOL CEPI VEM Grande zagueiro pra entrar Feito a história Hoje é aqui em Pedra Branca Um dos grandes zagueiros Que faz história pra nós É bonito ver o homem jogando E mais uma vez Faz história No seu currículo de futebolista O Fila Martina O Fila é campeão E a Fila é a última Equipe de colada Gente americana O Fila Ele memora No vivendo Pois é No todo jeito Me interessa Em busca de mais um Penta e agência Até o cara O cara além de ser Amarrador Palmeiro do portal E o time que ele está Passando Para ver esse campeão Que é a equipe do portal Vamos movimentar o clube Resultado Resultado 5 a 10 E eu dizia assim Um time que tem Pelozão 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 Difícil Não se interessa É lindo É lindo Equipe do Galvez É Faltado É Faltado É Faltado É Faltado É Faltado É campeão É E dá para perceber Que ele tem Fébrio Vantagem de jogar Vantagem de vencer É assim Você viu Esse atacante Uma verdadeira família Que veio Tem com ele O jogador Bita Um homem experiente Capitão E assim A fortíssima equipe Do Pau d'Água Se consagra Campeão de 2022 Aqui na Pedra Branca Jogador Bita Faz história Com um dos veteranos Juntamente mais O jogador ele Gringorinho Junto com a juventude E assim A fortíssima equipe Do Pau d'Água Faz história Em Pedra Branca Vamos lá Boa noite Estamos aqui Em Pedra Branca Já é boa noite E com o técnico Pé quente Fez história Juntamente com a sua equipe Do Pau d'Água O técnico dele Que é o Roberto Roberto Desde o início do campeonato Seu time com dificuldade Você o técnico Da localidade Pau d'Água Fale um pouco Dessa trajetória Até o grande título Meu amigo Boa noite Boa noite meu amigo Chiquinho 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 cara Primeiramente quero agradecer A Deus E a nossa trajetória A história foi sofrida A gente não teve apoio financeiro De ninguém De ninguém assim De quem podia Certo O apoio financeiro Nosso foi nossos amigos O nosso amigo Moisés Isso mais financeiro Mas financeiramente Todo mundo Todo mundo que nos ajudou Nossos amigos Os que estão viajando O nosso amigo Jair Leite Que não pode estar presente Mas eu sei que ele está Na torcida pela gente Faz uma grande falta Para o nosso time Um grande camisa 10 Que você sabe que é E estamos aí meu filho Estamos na pista Estamos E agora é Pensamento Agora é campeonato Santa Quitéria Certo? Dia 18 Nós nos encontramos lá Valeu meu amigo Meu amigo